Seguimos aqui, ah, Débora Oliveira, não? Ou sim? Sim? Eu falei Débora Oliveira, eu olhei pra ela, ela tava assim. Dizendo, dizendo não, mas é porque ela tava respondendo a outra pessoa. Ah, tem um, quer ver? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, atenção, porque tá na home, neste momento. É a taxa de desemprego que você vai falar com a gente? É, taxa de desemprego sobe para 7,9% no primeiro trimestre do ano. É, essa notícia que a gente vai trazer aqui agora pra vocês. Ah, Débora, onde foi? Aqui. Tô escondendo de você? A Gabi não tá conseguindo falar comigo? Gabi, mas eu tô aqui, tá tudo certo, meu amor. E quem é a Gabi? Maravilhosa aqui, ó. Aquela moça ali atrás, ó. Que eu chamo de Bibi, é incrível como eu chamo as pessoas com uma credibilidade, que é uma loucura. É a Bibi, é o Nath, é o Gagá, é o Dandã, né? É ela que fica coordenando tudo, gente. Parece um monte de neném, né? Agora é você, entra lá e tal, tal, tal. E a Elisa ficou naquela, eu tava ali do ladinho. Tava escondida, eu vi, minha querida. Taxa de desemprego sobe para 7,9%, peraí que atualizou, no primeiro trimestre do ano. Nos conte, Débora Oliveira vem aqui trazer esse dado fresquíssimo, hein? A taxa do desemprego que é calculada pelo IBGE. Subiu, subiu para 7,9%. Exatamente isso, subiu. Mas, olha, Elisa, a expectativa do mercado era de um alto até um pouquinho, cadinho maior, 8,1%. E aí eu separei alguns números para poder a gente dar uma olhadinha aqui no telão. Vamos. Para entender a comparação com o ano passado, inclusive, porque assim, a gente subiu no trimestre, ou seja, o trimestre anterior para esse trimestre subiu um bocadinho. Ó, janeiro, fevereiro a março era 7,9%. Aí, outubro, novembro, dezembro do ano passado, 7,4%. Então, subimos aqui 5 pontos percentuais na comparação trimestral. Mas, olha só, janeiro, fevereiro, março, exatamente o mesmo período do ano passado, estava em 8,8% esse desemprego e agora está em 7,9%. Portanto, na comparação anual, a nossa taxa de desemprego aí, aquela que é a PNAD, que é conferida pelo IBGE, aquela pesquisa que sai a cada 3 meses, o pessoal vai ligando nas casas para saber se o pessoal está trabalhando, está desempregado, o que está fazendo. Está assim, então. Rendimento real, e isso aqui é muito importante, gente. Quanto o pessoal está ganhando mais ou menos? Em janeiro, fevereiro, de janeiro a março do ano passado, o salário habitual médio estava ali em 3.004 reais. Agora está em 3.123 reais. Ou seja, a gente aumentou um pouquinho também a qualidade desse emprego, que está pagando um bocadinho mais. É bem verdade que a gente teve reajuste também do salário mínimo, que entra também nessa conta. A taxa de desemprego, então, ela sobe um pouco na comparação trimestral, mas fica um pouco abaixo do que a gente estava vendo na comparação com o ano passado. E aqui a gente precisa fazer uma consideração, Elisa. A gente está falando aqui, nesse momento, da PNAD contínua, que é a pesquisa feita pelo IBGE, como eu estava falando para vocês, a cada 3 meses é feita com mais detalhes até de emprego, quais setores, o pessoal vai ligando para todo mundo, o pessoal do IBGE, vai ligando para poder fazer o levantamento dessa pesquisa. Uma pesquisa. É diferente do CAGED, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho por aqui, CAGED que também foi divulgado hoje. Tudo junto no mesmo dia. O CAGED é o Ministério do Trabalho para poder complicar a vida da pessoa do IBGE. Só para confundir a empresa. O CAGED é a pesquisa de emprego realizada pelo Ministério do Trabalho. E nesse caso, só para dar um spoiler aqui para vocês, porque eu já estou com as informações aqui, o CAGED de março abriu 244.315 vagas. Essa pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho considera os dados lá de CLT, do pessoal que teve carteira assinada ou então que teve demissão. Então, é um dado mais cravado e, portanto, não tem como a gente fazer muita comparação. Ele tem que ter muito cuidado ao comparar ali dado de PNAD com dado de CAGED. São pesquisas diferentes. Mas o CAGED também saiu e aí a gente teve uma criação de 244.315 vagas. A expectativa do mercado, de acordo com a pesquisa Reuters, Elisa, era de criação de 182.936 vagas. Ou seja, geramos um pouco mais de vagas. Só que aí, sobre o CAGED, eu volto daqui a pouquinho para poder explicar para vocês. Ah, não. Daqui a pouquinho eu volto para trazer mais detalhes. Mas é importante ver, gente. A gente teve, sim, um pouquinho de aumento aí no desemprego, porém, de acordo com o IBGE, na comparação com o mesmo período do ano passado, a gente ainda está abaixo. Ou seja, o mercado de trabalho ainda está um pouco mais aquecido. Debra, você falou de CLT. É incrível como culturalmente as coisas vão mudando. Ou as pessoas que vão se adaptando, né? Sei lá, anos 80, 90, todo mundo só falava assim, nossa, porque CLT, ser empregado, ou ser funcionário público. O sonho de todo pai era que o filho fosse funcionário público para ter estabilidade. E é incrível como isso vai se transformando. Hoje em dia você tem muita gente investindo no próprio negócio, investindo no sonho, querendo ser dono do seu negócio. Muitas vezes, claro, é porque não conseguiu eventualmente o salário que queria, o emprego que queria e foi se adaptar. Mas a quantidade de gente que começou a virar um pouquinho essa moeda, né? De não só pensar em você ter CCLT, responder a um chefe, a uma chefe e tudo mais, mas também de acreditar que é possível. Isso tem a ver com confiança também, né? Confiança é tanto, Elisa, que os pequenos empreendedores, e a gente também já falou bastante sobre isso aqui na programação, os pequenos empreendedores são que balançam, aliás, o que fazem girar bastante essa economia. Contratam bastante. Contratam bastante, geram bastante emprego na economia do Brasil. E eles precisam ser olhados e bem considerados, inclusive. Então, realmente, tem uma virada de chave aí, as pessoas considerando cada vez... Tem a facilidade também, hoje em dia, para você abrir um CNPJ, você tem várias formalidades, tem o MEI, tem o microempreendedor, ou seja, também é um cenário um pouco diferente do que a gente tinha anos atrás, né? Na época das nossas avóias era um pouquinho diferente. E sempre tinha aquela coisa assim, ah, você tem sucesso, tem que fazer uma prova, ser funcionário público, ter aquela garantia, essa chave vem mudando um pouquinho mais mesmo. Nossa, demais! É desafiador empreender no Brasil, a gente precisa lembrar dessa coisa, o curso Brasil. É desafiador, mas tem sido aí realmente um crescimento bastante importante. Pois é, muito legal a gente poder analisar, trazer esse raio-x, né, sobre as diferentes posturas dos brasileiros e as mudanças. Daqui a pouco você volta, então, para trazer... Para falar mais sobre o Caged, que é a pesquisa do Ministério do Trabalho. Ah, que eles devem usar, inclusive, amanhã no discurso, do dia 1º de maio, hein? Pega só essa mensagem da Débora, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Obrigada, meu bem.